Olá, boa noite. Está a começão do Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira, das seis e meia até às sete horas da noite. Então nós estamos aqui exatamente para prestar esse serviço de utilidade pública que eu falei, porque nós tratamos em todos os dias de direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família e direito previdenciário. São os assuntos que vocês podem escrever para cá, vocês podem perguntar, qualquer dúvida que vocês tenham, por favor, usem em qualquer um desses endereços que está aí na tela. Está bem? Vocês podem perguntar como quiserem, quando quiserem, nós sempre temos alguém aqui para responder as perguntas que vocês fizerem, para esclarecer as dúvidas que vocês tiverem. Vocês podem usar o nosso e-mail, que é consumidorempauta.com.br. Podem usar também o nosso telefone, que é o 3230 1530. Se preferirem, nós temos um WhatsApp, que é 98451-6352. Mas ainda tem mais uma opção. Vocês podem entrar no Facebook e acessar a página Consumidor em Pauta. Ali vocês podem perguntar também, que nós responderemos aqui no programa. Nós, quando eu digo, são os advogados que trabalham no programa, que atendem o programa, são os especialistas da área, que respondem as perguntas de vocês. Eu apenas sou um cara que faz as perguntas, que transmite as perguntas para que eles respondam. Está bem, então? Então, vamos lá, porque nós temos muitas perguntas. E eu hoje tenho o prazer imenso de receber aqui, mais uma vez, o presidente do Fórum de Defesa do Consumidor e presidente da Agergues, doutor Santini. Boa noite, doutor Santini. Boa noite, meu machado filho, boa noite a todos. Tudo bem com o senhor? Tudo bem? Tudo tranquilo, né? Depois de uma semana gloriosa, né? Foi sempre, foi sempre. Foi gloriosa, não só para os gremiços, mas para o Rio Grande do Sul. Vamos deixar para depois. É, mas foi para o Brasil, para o Brasil, para o Rio Grande do Sul. Doutor Santini, nós temos muitas perguntas, os nossos telespectadores perguntam demais e a gente tem um prazer enorme de transmitir as perguntas que eles fazem. Isso é ótimo. É, a gente nem sempre consegue mostrar todas as perguntas que são feitas. E os telespectadores, às vezes, até ficam um pouco bravos comigo, dizem assim, poxa, mandei pergunta e não responderam. É que são tantas que as perguntas vão se acumulando, tá bem? Mas nós vamos tentando resolver e vamos responder a todas. A primeira pergunta, doutor Santini, é a do telespectador Cláudio Amiro, que mora na cidade de Alvorada. O Cláudio Amiro conta o seguinte, estou desempregado há bastante tempo e estou com dificuldades de pagar as contas de luz e água. Gostaria de saber se não conseguir pagar, eles podem cortar o fornecimento. Cláudio Amiro de Alvorada, em tese, sim, né? Porque tem um regulamento, tanto a Corsan quanto a ANEL, a resolução 414 de 2010, que ela, para cortar ou por falta de pagamento, por qualquer outra circunstância, ela tem que fazer um comunicado com o protocolo de recebimento ao usuário, ao consumidor, à unidade consumidora. Então, Cláudio Amiro, nesse caso, eu pediria a gentileza que, antes de chegar a uma situação extrema, ele entre em contato com a CE e com a Corsan, que são as duas situações, para ver se ele encontra uma saída de solução parcial e temporária, porque isso não pode ser definitivo, mas, caso contrário, as concessionárias têm, sim, nos seus regulamentos e nas suas normas legais, a possibilidade de cancelamento de um serviço essencial, que é uma situação extrema, que a gente não recomenda. Então, no caso da CE, eu tenho aqui, a Corsan, acho que eu não tenho, mas, no caso da CE, ele pode procurar a unidade física mais próxima ou ligar para o 0800 721 2333, que é o contato com a CE. No caso da Corsan, ele vai até o escritório da Corsan e tenta protocolar. Pelo menos, ele mostra a boa fé e uma condição que ele não gostaria de enfrentar, mas está enfrentando. Então, acho que, de repente, uma situação atípica pode ter uma solução também especial para um caso desse. Quanta gente não está sempre reta na mesma situação dele, não é, doutor Santino? O senhor Renato mora na cidade de Cachoeirinha. Ele conta que fez um plano de telefonia celular, mas a velocidade contratada nunca é a prometida. Fui até a loja da operadora e tentei fazer um contrato por falta de... Eu desfazer o contrato por falta de cumprimento do mesmo. Mas a funcionária me disse que eu teria que pagar uma multa por causa da fidelização que assinei. Ela quer saber se essa cobrança é legal, doutor Santino. Renato de Cachoeirinha, em tese, quando a gente tem um contrato de fidelização, para ter um contrato de fidelização, é a operadora, né, num pacote ou separado de um serviço, ela oferece algumas vantagens. E a decisão sempre é do consumidor. Então, ele tem um compromisso de manter esse contato 12 meses. Mas o Renato informa o seguinte, que ele contratou um serviço que tinha uma capacidade e essa capacidade está inferior. A Anatel estabelece, na norma da Anatel, que é uma agência nacional de telecomunicação, um mínimo do que é anunciado tem que ser, pelo menos, na área urbana, 80%. Então, se é 3G, 4G, etc., esse acesso, então teria que, num primeiro momento, o Renato verificar com a Anatel, que ele pode ligar para o 1331 ou 1332, que é a central de atendimento, e fazer essa consulta para ver, no caso específico, porque lá, no bairro dele, tem uma capacidade de serviço que a operadora, se ofertou, tem que cobrir. Bom, se não cobriu, está abaixo do permitido pela norma da Anatel, ele pode denunciar o contrato e pode se negar, sim, a não pagar multa contratual de fidelização. Por quê? Quem é que está falhando? Não é o consumidor, é o serviço que foi ofertado, talvez até criando aí um crime na relação de consumo por publicidade enganosa. Mas quem vai confirmar essa situação é a Anatel. Isso aí não é um caso muito incomum, não é, doutor? Não, é muito recorrente, é recorrente. Normalmente, a Anatel tem tido um cuidado muito grande e por isso que mesmo, digamos, oferece lá na região, no bairro A, do município B, um acesso de serviço lá de uma capacidade tal. Tanto é que a norma diz que é obrigado a cobrir no mínimo 80%. Então, se estiver abaixo, a Anatel pode fazer a verificação local dessa capacidade desse fornecimento de serviço com medições, que eles são expertos nisso aí. E aí, comprovado isso aí, o Renato denuncia, inclusive denuncia a operadora na Anatel. Porque o que estão fazendo com o Renato pode se multiplicar para outros consumidores do bairro. Quem mora no entorno ali, de repente, está todo mundo sofrendo o mesmo problema. Perfeito. A próxima pergunta vem do Sérgio, aqui de Porto Alegre. Olha que interessante a pergunta do Sérgio, doutor Santini. Fui retirar o valor de um caixa eletrônica de um banco, onde tem o conta. Ele dá o banco, inclusive. Que não tem porta de segurança durante o dia, já que está localizado num shopping. Quando estava fazendo a operação, fui assaltado. Levaram meu dinheiro, meu celular, meu cartão. Fiz um BO na delegacia mais próxima, mas gostaria de saber se devo processar o banco ou o shopping. Os dois. O Sérgio, os dois. Responsabilidade solidária, objetiva, porque o shopping, ele, além de conceder espaço para os lojistas vender, fazer relações de consumo, etc., ele tem a obrigação de dar segurança. Inclusive, se alguém andar no shopping e cair, por causa do piso não ter a segurança devida, ele pode processar para essa situação. No caso do banco, a mesma coisa. Quer dizer, o banco é o responsável direto, mas está dentro das instalações do shopping, e o shopping cobra por isso, por estar lá, ele pode processar. Ele já fez o primeiro passo, que é o boletim de ocorrência. E ele pode incluir, e ele pode ir no Juizado Especial, porque se o prejuízo está dentro do valor de 20 salários mínimos, até 20 salários mínimos, ele não precisa contratar um advogado. Ele vai num fórum, ele é de Porto Alegre, o fórum mais próximo, aliás, uma unidade do Poder Judiciário, que se chama Juizado Especial, e tem várias unidades, uma é no Fórum Central, e assim por diante, conforme o bairro. E ele faz a denúncia e cobra dano patrimonial, que foi os valores e os bens roubados, e dano moral. Porque esse abalo, esse transtorno, eles não querem resolver. E aí, no caso do banco, ele pode, inclusive, denunciar esta agência, que ele cita aí, no Banco Central. Porque fica o registro do Sérgio, que a agência, a instituição financeira, que guarda o seu valor, e ele paga por isto, tem que oferecer essa segurança que ele não teve. Bom, a pessoa não tem mais segurança, nem dentro do banco. E nem fora do banco. Aí nós estamos chegando bem próximos do fundo do poço. Mas, vamos fazer o quê? Vamos esperar que melhore. A dona Meire mora na cidade de Cachoeirinha. Ela disse que ouviu dizer que existe um serviço de informação de crédito do Banco Central, SRC, diz ela, que trata de financiamentos, avais e fianças. Gostaria de saber um pouco mais, pois sou avalista de uma prima e acho que terei problemas. Meire, Meire, vamos começar pelo fim. Ser avalista hoje sempre tem um risco, inclusive para amigos e familiares, né? Isso, as coisas... É, é uma prima. Então, é o seguinte, muito cuidado, Meire, tu já é avalista, mas daqui para frente, arruma uma resposta sempre padrão, dizendo que a tua relação de emprego não permite, ou teu cargo, ou é um pacto familiar, nega sempre. É, porque é o seguinte, nós não... Quem forneve, quem está nessa situação, ele paga uma fiança, né? Que pode ser paga e isenta a presença do avalista, enfim, cai afora. O Banco Central hoje, ele funciona que nem uma agência reguladora. Em cima de quem? Das instituições financeiras. Então, o Banco Central pode, sim, ter toda essa orientação. E eu vou aproveitar, porque eu tenho aqui o 0800, que ela liga de graça, 0800 979 2345. E ela faz essa pergunta, porque a gente não tem resposta para tudo, mas temos um caminho da solução. Então, Meire, tu liga para o Banco Central, ele vai te orientar. Agora, o alerta, não só para Meire, mas para nós, inclusive, e para todos, avalista sai correndo. Não pactua, porque o aval, quando o titular não paga, ele pode ser o responsável por esse pagamento. Doutor Santino, vamos repetir o telefone do Banco Central. Banco Central, 0800 979 2345. 0800 979 2345. O Banco Central atende, assim, maravilhosamente bem. Então, nesse telefone aí, a senhora pode ligar, vão lhe dar todas as informações. Eu vou ser até, não quero ser chato, mas vou repetir. 0800 979 2345 é o telefone de atendimento do Banco Central. O senhor Ronaldo de Caxias do Sul, olha só que interessante essa pergunta aqui, doutor Santino. Viajei com minha mulher para Roma. Quando chegamos lá em Roma, fomos informados que nossa bagagem havia embarcado num avião que foi para a África do Sul e que o retorno das malas só aconteceria em, no mínimo, 48 horas. Só com a roupa do corpo, fomos obrigados a comprar novas roupas para usar nos dois dias em que estaríamos esperando as malas. Quero saber se a empresa é responsável pelo reembolso dos valores que pagamos pelas roupas e se podemos processar a empresa pelo erro cometido. Ronaldo, com certeza, criou um transtorno enorme. Agora, recomendações. Antes de fazer um processo, Ronaldo, guarda o ticket da bagagem, que deve estar com ele, o ticket da passagem, né? As notas de compra, as notas de compra, e aí é o seguinte, ele não precisa fazer, mas se ele fez, é melhor. Uma denúncia na ANAC, Agência Nacional da Aviação Civil. Mas ele não vai resolver esse problema. Ele pode e deve entrar com uma ação judicial contra a companhia, pedindo o ressarcimento. Não sei se as malas chegaram ou não, foi para a África do Sul. Então, o seguinte, mas mesmo que não tenha chegado, só o atraso já justifica. Por dano material, tudo que ele comprou, por dano moral. E aí, Ronaldo, tem uma, dentro do Fórum de Defesa do Consumidor, que tem 70 entidades, tem uma entidade chamada Andep, Associação Nacional de Defesa dos Consumidores em Transporte Aéreo. Ele liga para o 3223-5981, que é o telefone da Andep, ele pode falar com o Cláudio Candiota, que é o presidente, ou o Marcelo. Eles representam, eles fazem um processo em cima de êxito, não cobram nada, em cima do êxito. E ele pode ser representado por essa entidade que tem ganhado todas as ações no Poder Judiciário em conflito do transporte aéreo de passageiro. Inclusive, o doutor Cláudio Candiota participou de muitos programas nossos aqui. É um dos fundadores, inclusive. É um dos fundadores, inclusive, do Consumidor em Pauta. E eu quero aproveitar a oportunidade para mandar um grande abraço para o doutor Cláudio Candiota e dizer que aqui a gente está à disposição. Quando o doutor Santini resolver, pode trazer o Cláudio Candiota aqui, que nós vamos ficar muito feliz. Muito bom, é. A dona Bete, que mora na cidade de Três Coroas, ela comprou uma cozinha modulável. Pagou 50% do valor e eles ficaram de entregar a cozinha em 30 dias. Só me entregaram dois meses depois, ou seja, 60 dias. E quando foram instalar os armários, eles não cabiam na cozinha. Disseram que levariam mais 30 dias para ajustar o problema. Então, a dona Bete decidiu desistir da compra. Eles não querem me devolver os 50% que paguei. E ela quer saber o que ela faz, doutor Santini. Bete de Três Coroas. Aliás, Três Coroas é muito assíduo a esse programa, né? É, é uma bela cidade. Nós quase todas as semanas temos gente... Isso é bom. Bom, Bete, aliás, um alerta, vamos aproveitar a pergunta, Bete, é o seguinte, compra de móveis, compra de móveis pré-moldado, enfim, etc., sob encomenda, dê o mínimo possível. 50% é razoável a entrada. Nunca deixa de fazer esse pedido formalmente, né? As condições que está comprando, o produto que está comprando, o prazo de instalação, como a Bete fez. Quem falhou aí foi o fornecedor. Além de não cumprir o prazo, que era 30 dias e entregou em 60, os móveis que chegaram lá não se adaptavam ao espaço domiciliar. Então, é o seguinte, a Bete pode, sim, denunciar o contrato por falha do fornecedor. E tem direito a receber o valor pago atualizado. Então, ela faz o seguinte, objetivamente, manda um e-mail ou uma correspondência, protocola com o fornecedor, dizendo que não quer mais os móveis, por não cumprir prazo e por não se adaptar, e solicita a devolução no prazo de cinco dias. Sob pena, deve denunciar o fornecedor e cobrar judicialmente. Essa palavra é mágica. E assim faz, três coroas, ela vai no fórum central, vai no juizado, e aí é uma já das soluções, se o cara não resolver, denuncia e ainda exige dano moral. Porque ela foi frustrada na expectativa de ter os móveis em 30 dias, já se passaram 60 e querem mais 30. E ela tomou a decisão que ela tem direito, não quero mais, estou desfazendo. Quem não cumpriu não foi ela. É, quem não cumpriu não foi ela, foi o fornecedor. E ela, não sei se Três Coroas tem ou não, Procon, parece que tem. E ela pode denunciar essa empresa, inclusive, com má fornecedora, pra ficar registrada no Procon Municipal. Aliás, eu quero aproveitar esse exato momento aqui pra fazer, pra mandar um abraço ao pessoal de uma empresa que fabrica colchões, esses colchões de mola. Léo, é uma empresa muito tradicional no Rio Grande do Sul. Minha mulher e eu compramos um colchão desses de mola, alto, caros. Mas começamos a notar que o colchão começou a ceder de um lado. Há dois anos. Eles foram lá em casa, fotografaram o colchão e 15 dias depois me levaram um colchão absolutamente novo e de melhor qualidade. É, esse é um fornecedor que gosta de consumidor. Pois é. E olha, dois anos. Dois anos. Provavelmente aí tem um vício de origem, um defeito, né? E que era o culto. Então, o Machado Filho, como é conhecedor do Código de Defesa do Consumidor, como principal criador desse programa também, usou seu direito. E aí predominou o bom senso e o respeito. Foram lá, trocaram, estão dormindo bem, hoje não sinto mais dor nas costas. Bom, tá, coisa boa. Tá bem? Doutor Santinho, tem um telespectador aqui que não se identificou, mas eu vou fazer a pergunta dele e ainda disse assim, ó, peço para me responder quando a pergunta vai ao ar, porque eu já mandei mensagem para o programa e não foi lido. Agora vai ser lido, tá? Vamos lá para a sua pergunta. Eu e minha esposa alugamos um apartamento aqui em Porto Alegre. Devido ao fato da minha esposa ser funcionária pública no município, ela está recebendo parceladamente. Por isso estamos pagando o aluguel com atraso e eles estão cobrando multa. A imobiliária diz que quando passa de 10 dias de atraso, a cobrança vai para o jurídico deles. Nós pagamos com 15 dias de atraso e daí eles não têm como tirar essa multa. Por favor, diz o telespectador, me digam se isso está certo. Olha, em tese, a imobiliária que representa as duas partes, o inquilino e o locatário, aliás, e o locador, está seguindo rigorosamente o que está no contrato. Prevê uma multa, sim, por atraso, mas o fator principal é que talvez a composição da receita familiar está na esposa desse consumidor que recebe pela prefeitura e a prefeitura é público e notório que está pagando atrasado, como o Estado está pagando atrasado. Então, faltou um pouquinho aí de bom senso da imobiliária, de fazer juntamente com o locador, fazer um termo aditivo, enquanto durar esse atraso de pagamento por parte da prefeitura, para ajustar uma nova data de pagamento, sem a multa. E se isto, e aí eu recomendo que ele faça, trata isso diretamente com a imobiliária, que é ela que faz a mediação, e busca essa solução. É fácil, é bom senso. Eu tenho certeza que o proprietário, ele vai ter essa sensibilidade e esse respeito de receber dia 15 ou dia 20. Não tem problema nenhum. Isso aí, pô, se ajusta, até porque se ele desistir desse contrato, talvez essa casa fica por longo tempo sem encontrar um novo inquilino. Então, faça isso aí. Não tendo sucesso, eu recomendo, ele leva para o juizado, lamentarmente tem que levar para o juizado, poder judiciário, e o poder judiciário aí determina. Coisa que a gente não precisa disso aí. É bom senso, coerência, e faz um termo aditivo. Assina as duas partes, assina como anuente a imobiliária, e quando normalizar o pagamento, já deixa amarrado no aditivo, volta a data original. Claro, mas para tudo isso precisa aquilo que a gente sempre recomenda aqui, uma boa conversa. Com certeza. Vá lá, conversa, explique. As pessoas, algumas são insensíveis, mas nem todas são insensíveis. Então, recomenda-se que o telespectador vá lá, converse, tente arrumar uma solução, tente chegar a uma solução, faça o que o doutor Santini disse, procure uma maneira de pagar um pouquinho mais tarde, mas garantiu o pagamento. Claro. A dona Hortência mora aqui em Porto Alegre, e olha que interessante o doutor Santini. Tenho três filhos, desculpe, tenho três filhos matriculados em escola pública. Acontece que desde setembro eles estão sem aula por culpa da greve dos professores. Pago mensalmente uma taxa, que é pequena, como ajuda para o clube de pais e mães da escola dos meus filhos. O que ela quer saber é o seguinte, durante o tempo que meus filhos não têm aula, devo pagar essa taxa? Olha, a Hortência. Hortência, essa taxa foi instituída pelo ciclo de pais, mestres e alunos. É uma representação da escola, que foi pactuada, então não tem uma sustentação assim de exigência, de obrigação. Mas é uma posição e uma contribuição solidária para ajudar pequenas reformas, fazer uma festinha, etc. Normalmente esse é o destino. Então eu recomendo a Hortência voltar lá numa reunião do ciclo de pais, mestres e alunos, eles dizem, olha, eu não me sinto confortável em pagar essa taxa porque eu também não estou tendo nenhum retorno, mesmo que esse valor não é para remunerar professores nem pagar material, mas eu não me sinto confortável. Então eu acho que em tese, melhor é a Hortência conversar numa reunião específica para isso. E ela se negar a pagar porque ela se acha no direito, eu acho que ele não tem base legal para cobrar, então até porque o motivo é muito forte, apesar que a falta de aula não é fruto de uma decisão do ciclo de pais, mestres e alunos, é uma situação de sindicato. Então eu ainda colocaria a Hortência no sentido de encontrar uma solução, porque a taxa é um valor pequeno, mas que ajuda a coletividade. Aí nós voltamos àquela velha história que a gente estava falando há pouco aqui, vamos conversar, vamos reunir, vamos fazer a coisa da menor maneira possível. A dona Rosana mora na cidade de São Leopoldo. Vou casar no próximo sábado, dia 12, e mandei fazer um vestido numa conceituada modista daqui, daqui a São Leopoldo. Paguei praticamente todo o preço integralmente. Só que hoje, dia 4, a pessoa me informou que não poderá entregar o vestido, pois duas funcionárias ficaram doentes. Pedi o dinheiro de volta e ela disse que não pode me ressarcir, pois teve despesas. Terei que comprar um vestido novo numa loja e certamente pagarei mais caro. O que faz? Rosana, em São Leopoldo... Olha, não tem a noiva para casar sem vestido? Ela fez o seguinte, ela vai casar na realidade dia 9 e ela fez a compra dia 12. Não, ela vai casar dia 12. Não, mas não é sábado. Dia 12 eu acho que ela fez a aquisição. Bom... Sábado agora é dia 9. Só para... Sinta aí, então eu acho que é dia 9 e eu... Ela comprou dia 12 e vai casar no próximo sábado, que é dia 9. Mas tudo bem, superado isso aí, a Rosane fez correto. Agora, a primeira regra, a Rosane, e para todos que vão casar ou não casar, quando a gente adquire alguma coisa, encomenda e paga, parcial ou total, tenha o pedido e o registro desse pagamento, que é uma prova documental. Se ela não tem, ela tem como provar através de testemunhas. Bom, a Rosane não vai cancelar o casamento no próximo sábado. Ela já disse que não quer entregar porque não quer devolver integralmente e não cumprir o prazo. O que ela faz? Compra outro vestido. Pega a nota e já informa para ela que ela não vai deixar de casar, vai casar no sábado, no próximo sábado, vai comprar outro vestido e que ela vai buscar esse ressarcimento. Aonde? No Poder Judiciário. Inclusive com dano moral. Então, é o seguinte, ela não só vai ter ressarcimento do vestido novo que ela vai comprar, como vai pedir a devolução do valor atualizado, porque quem rompeu com o acordo não foi a Rosane, foi a costureira. Aliás, a Rosane é a única que não tem culpa. Não tem culpa. E ela não vai frustrar agora convites, etc, etc, que ela teve custo. Doutor, antes, bem rapidinho aqui. Claro. O Décio, aqui de Porto Alegre, esteve com a esposa dele e um casal de amigos num restaurante bem conceituado e eles pediram um prato único, que é a especialidade da casa. Quando o garçom não serviu a comida, era completamente diferente da solicitada. Eles reclamaram e pediram que trouxesse o prato solicitado. Aí o garçom disse que não, que eles teriam que pagar pelos dois pratos. Dissemos que iríamos embora e ele chamou a segurança, alegando que não teríamos que pagar. Isso é correto? Não, não é correto. O décio está correto. O prato, o prato não foi o que é o tradicional. Ele só paga um. Aliás, o restaurante deveria pedir desculpa. E se teve essa agressão, ele tem que denunciar, fazer um BO primeiro e levar esse caso ao juizado especial. Não tem outra forma. Tá certo. Que bom. Falamos aqui com o doutor Santini, que deu todos esses esclarecimentos para vocês. Tá bem? E por isso que eu disse no começo que esse é um serviço de utilidade pública que a TVE presta a todos vocês. Tanto que amanhã, às seis e meia, nós estaremos de volta. Vamos tratar aqui de direito do trabalho e conosco, comigo e com vocês, estarão o doutor Paulo Dias e o doutor Diego Paim. Doutor Santini, muito obrigado mais uma vez. Muito boa noite. Muito boa noite. Lembrando a vocês então que eu os espero amanhã às seis e meia. Muito obrigado, muito boa noite e até lá.